Salve, salve galerinha, aí ó, mais um Nissan Kicks finalizado, esse daqui veio pelo canal PCD 2020, cê é doido, o carro tá com 6km só, que isso, o carro como é PCD ele vem sem farol de milha, a gente colocou o kit do farol de milha, com as lâmpadas amarelas original, botão também original, vou mostrar pra vocês, aqui foi colocado a calha de chuva, foi colocado também aqui ó, friso lateral, ficou top hein, colocamos o filme profissional também G5, botão do farol de milha aqui ó, original, ficou top hein rapaziada, top, comando de volante ó, funcionando perfeito ó, abaixa ele abaixa, aumenta ele aumenta, certo? Troca de música, ele vai trocar também, é isso, carro como eu falei pra vocês, 6km rapaziada, que que é isso? Carro novo, novo, é isso aí, lá atrás colocamos a câmera de ré, que ela já vem no kit, já vem no kit multimídio, o carro tá sem placa ainda ó, câmera aqui, colocamos também o engate nele, é isso aí, o carro muito bonito, porta-mala aqui ó, até que é espaçoso, geralmente a Renegade e o Creta não vem em aparelho nenhum quando é PCD, esse aqui é um Kix PCD, mas ele vem em um aparelho original, no caso esse aparelho aqui ó, vou mostrar pra vocês, no caso o Kix vem em esse aparelho original, e a gente colocou o Android com o YouTube, completo né, já arrumo aqui pra vocês ó, certo? Multimídio específico, não é de outro carro, é só dele, muito rápido ó, não é lento, clicou ele já vai, é top, engatou a ré, já engata como a tampa tá levantada ó, fechar lá pra vocês, é isso aí, câmera perfeita, você consegue ter uma boa visão né, uma visão ampla, muito bom, tem umas listrinhas aqui, quando tá perto do vermelho é que já tá chegando, é que tem que parar, certo rapaziada? Então é isso, carro completão, a gente ia colocar um módulo de vidro nele, mas como ele é 2020, esse módulo tá em falta ainda, mas o cliente já falou que vai deixar pago e previsão de chegada é de 30 dias, chegando a gente já vai instalar pra ele e faz um novo vídeo aí pra vocês, certo? O filme ficou bem legal ó, o carro ficou lacradão, é isso aí, bonitinho, aqui ó, é a caixa do farol de milha, farol de milha original, kit completo, com botão original tudo, então é isso aí rapaziada, se ficou alguma dúvida aí entre vocês, comenta aí pra gente saber, e a gente vai deixar também o telefone e o endereço na descrição do vídeo, beleza? Se você quer fazer seu orçamento, pode chamar a gente, tem 5% de desconto, e o serviço é de qualidade, garantia, mão de obra perfeita, certo galerinha? Tamo junto, fiquem com Deus, deixe seu like e ativa o sininho, falou, valeu!